De volta, jovem guarda. Ana, estou tão triste, vieram me dizer que eu posso até morrer pra você. Ana, você me disse, um dia que ninguém daria o seu amor só a mim. Quero escutar dos seus amigos, meu bem, que é tudo mentira, inveja. De alguém que quer nos separar e assim poder tentar seu amor para sempre, então roubar. Ana, estou tão triste, vieram me dizer que eu posso até morrer pra você. Quero escutar dos seus amigos, meu bem, que é tudo mentira, inveja. De alguém que quer nos separar e assim poder tentar seu amor para sempre, então roubar. Ana, estou tão triste, vieram me dizer que eu posso até morrer pra você. Pra você, quero escutar dos seus lábios, meu bem, que é tudo mentira, inveja. De alguém que quer nos separar e assim poder tentar seu amor para sempre, então roubar. Ana, fiquei tão triste, vieram me dizer que eu posso até morrer pra você. Pra você.